Fala pessoal, beleza? Essa questão aqui, muito interessante, é uma questão que caiu na Vunesp no TJ Interior, para escrevente técnico. É uma questão de proposições categóricas. Então assim, vamos dar uma olhada aqui no nível de dificuldade dessa questão. Então, vamos ver as estatísticas. Olha, 40% das pessoas erraram e 59% das pessoas acertaram. Eu considero ela como uma questão média, como uma questão que pode trazer um pouco de dificuldade para você que vai realizar essa prova. E a Vunesp está cobrando questões como essa. No último concurso que eu fiz agora, recente, no final de contas, caiu uma questão bem similar, idêntica mesmo, a essa daqui. Então vamos lá. Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Logo pode-se afirmar corretamente aqui. Então aqui, nessa questão, pessoal, a gente tem o seguinte. C, então, a gente tem um conectivo C, então, para julgar um conectivo C, então. Temos um outro conectivo C, então, também. Está vendo? E aqui, a gente tem o conectivo E. Beleza? Se tivéssemos o conectivo O negando os consequentes, seria uma questão de dilemas. Porém, não é. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeiro, você tem que saber, ter conhecimento no conectivo C, então. Vou anotar aqui, ó. No C, então. Em todos os vídeos, eu ponho aqui a tabela verdade para vocês decorarem, né? E o conectivo E. No C, então, a gente sabe que a única forma disso aqui ser falso é se aparecer ver a ficha feia. E no E, a única forma disso aqui for verdade é se aparecer duas verdades. E aí, isso aqui se tornará verdade. O resto, né? Falso com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro. E o que mais? Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com verdadeiro é falso. Falso com falso é falso. E verdadeiro com falso é falso. Beleza? Então, o que é mais fácil a gente julgar? Julgar, agora lá. Sabe-se que Maria é bonita. O que a gente tem que fazer? Vamos considerar que todas essas duas alternativas aqui, que essas duas alternativas sejam verdade. O que é verdade? O que é mais fácil a gente descobrir um E, né? E no E, vamos olhar daqui o conectivo E. O E, a única forma disso aqui for verdade é se ambas as frases serem verdade. Está vendo? O que é mais fácil a gente julgar o conectivo E verdadeiro? Vamos supor que sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Isso aqui é uma verdade. Tá bom? Então, se isso aqui é verdade, essa frase é verdadeira e essa frase aqui é verdadeira. Porque o E é exigente. Ela pede que as duas frases são verdadeiras. Então, vamos lá. Maria é bonita. Vamos julgar agora aqui o sim então. Maria é bonita, a gente sabe que não é verdade. E a gente está buscando aqui nesse sim então aqui, a gente julga que ela seja verdadeira. Então, para ela ser verdadeira, se eu colocar um F aqui, se eu considerar que Carlos é rico é uma falsidade, isso aqui se tornará falso. Porque se deu uma verdade aqui, se deu uma verdade aqui nessa primeira frase, olha aqui, primeira frase aqui, deu uma verdade. Consequentemente, a outra será verdadeira. Entendeu? Isso aqui se é verdade. Se o Carlos é rico, também é verdade. Porque verdade com verdade dá verdade. Verdade com verdade dá verdade. Então, vamos julgar aqui, olha. Se Ana é feliz. A gente sabe, Ana não é feliz, é verdade. Ana é feliz, é falsidade. Perfeito? Ana é feliz, é falsidade. Então, no sim então, deu uma falsidade. José é um herói. A gente não sabe precisar se realmente o José é um herói. Não tem como a gente precisar se o José é um herói. Então, se deu uma falsidade aqui no antecessor, está vendo? O consequente, deu uma falsidade, né? Aqui, falsidade. Então, se o antecessor pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente entrou em uma incógnita. Então, a gente não consegue julgar o José. Mas aí, agora a gente vai para as alternativas. Vamos lá. Carlos é rico. Vamos dar uma olhada aqui. Carlos é rico, é uma verdade. Tá bom? José é um herói. José é um herói? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A gente não tem como julgar isso aqui. Tá bom? Porém, presta atenção aqui no conectivo O. Vamos deixar ela aqui de muro. Carlos não é rico. Vamos dar uma olhada aqui. Carlos é rico, é verdade. Carlos não é rico, é uma falsidade. Tá bom? José não é um herói. José é um herói. José não é um herói. Não consegue julgar. Isso aqui pode ser verdade ou falso. José não é um herói. José não é um herói. Isso pode ser verdade ou isso pode ser falso. Não podemos julgar isso. Tá bom? Carlos é rico. Carlos é rico, a gente sabe que é verdade. Beleza? Deixa isso aqui ainda. José é um herói. José é um herói? Pode ser verdade ou pode ser falso. Como a gente não pode julgar isso aqui, a gente não sabe julgar se José é um herói e se ele não é, a gente não tem alternativa. Agora vamos interpretar a letra A e a letra D. Veja aqui, pessoal. Esse aqui é o Conectivo E. Essa alternativa aqui ser verdade é obrigatório. Se José não é um herói, seja uma verdade. Tá bom? A gente não consegue precisar se isso aqui é verdade ou falso. Se a gente não tem essa certeza, não consegue precisar, e a gente sabe que obrigatoriamente o Conectivo E vai ser verdade, ambas têm que ser verdade. Tá vendo? Ambas têm que ser verdade no E. Mas a gente não sabe julgar. Então isso aqui é nossa alternativa errada. Essa é a certa. Por que essa certa? Vamos lá. Carlos é rico. Carlos é rico, pessoal. É uma verdade. Tá bom? Bem, José é um herói. A gente não sabe precisar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Porém, o pulo do gato tá aqui. Aí você vai falar, nossa, mas você cancelou a outra lá porque você não sabia precisar. O pulo do gato tá no Conectivo O. Dá uma olhada aqui no Conectivo O. Conectivo O, uma disjunção exclusiva. Dá uma olhada. O O, beleza? No O, você tem que entender o seguinte. O O que é representado desta forma aqui. O O, eu gosto de falar que uma verdade é igual verdade. Ou seja, se aparecer verdade com verdade é verdade. Verdade com falso é verdade. Falso com verdade é verdade. E se aparecer falso com falso, isso aqui se torna falso. Beleza? E aqui apareceu uma verdade. Então, o O, basta que uma frase seja verdadeira. Pra ela ser verdadeira. Então, se essa frase aqui, Carlos é rico, Carlos é rico, é verdade. Então, só basta ela. Independente da gente saber julgar a segunda frase ou não. Então, essa questão aqui é o que deixa muita gente com o cabelo em pé. Com dificuldade pra responder. Porque, às vezes, não consegue encaixar todas as frases. Entendeu? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, me siga. Curta o canal. Siga o canal aí. E boa sorte a todos. Vamos continuar estudando.